Sou um pássaro perdido Já cansado de sofrer Com o coração partido De saudades de você Com minhas asas machucadas Vou voando contra o vento Na esperança de pousar em algum lugar Dentro do seu peito Vem cuidar de mim Sem você eu sou um pássaro perdido Estou voando pelas ruas sem sentido Já não sei como tomar A minha direção Vem cuidar de mim Seu amor é como relva natureza Seu olhar é como chuva de certeza Seu sorriso é a forma Que eu preciso pra viver Com minhas asas machucadas Vou voando contra o vento Na esperança de pousar em algum lugar Dentro do seu peito Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Sem você eu sou um pássaro perdido Estou voando Estou voando pelas ruas sem sentido Já não sei se eu sou um pássaro perdido Já não sei como tomar A minha direção Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Seu amor é o pássaro perdido Seu amor é como relva natureza Seu olhar é como chuva de certeza Seu sorriso é a forma Que eu preciso pra viver Que eu preciso pra viver Seu amor é como relva natureza Legenda Adriana Zanotto